Olá amigos, e neste vídeo vamos falar de algo muito bom, viajar e acampar. E imaginou ter um mini trailer que, além de fornecer uma acomodação confortável no camping, também permite descansar durante viagens longas, seja uma soneca rápida ou um pernoite completo. É só entrar e dormir. E além disso, por não ter motor, o trailer não precisa pagar IPVA, tem manutenção mais simples, etc. E tem a opção também de você ter o que? Nesse mini trailer ainda tem o que? Uma mini cozinha com pia, com fogão, com geladeira. Ou seja, é uma verdadeira mini casa nas estradas. E outra, você pode rebocar tanto no seu carro como se você tiver, por exemplo, um triciclo mais potente. Você pode levar essa mini casa com você durante as viagens. E neste vídeo vamos falar do modelo Classic da empresa de Santa Catarina. A mini trailer Mini Road Brasil. Esse modelo conta com uma cama de 1,40m de largura por 1,90m de comprimento. Com porta dos dois lados, janela fixa e basculante também dos dois lados. Acompanha colchão, roupeiro, cortinas. E na parte traseira tem pia com torneira elétrica com reservatório de 45 litros. É isso mesmo, 45 litros. Vem também com um fogão a gás butano, uma geladeira tipo cooler, armários. Todo trailer funciona na rede 110, 220 volts ou 12 volts também. Luzes em LED, acabamento em alumínio e piso em vinilo. Essa versão Classic comporta dois adultos e uma criança. E aí você pergunta, e o preço desse mini trailer? Olha, o Mini Road Classic está hoje, em janeiro de 2024, em R$ 47.900. R$ 47.900 preço de janeiro de 2024. Mas você quer incrementar esse Mini Road? Pode sim, com opcionais como climatizador, ar-condicionado, bagageiro de teto, mesa retrátil, TV, kit placa solar, para você gerar sua própria energia durante a viagem, câmera de ré, step, coquetop de duas bocas e muito mais. Você pode entrar em contato com a empresa e você vai fazer a sua mini casa do jeito que você achar melhor e o seu bolso também aguentar. Eu achei realmente esse mini trailer da Mini Road Brasil super interessante. E se você gosta de viajar, acampar, aí nem se fala. Ou seja, não precisa ficar se hospedando em casa de ninguém. Você pode já fazer, já estar levando a sua própria casa, né? Principalmente se você for acampar, né? Então, ou seja, é super prático. E outra, se você chegar num camping, você pode deixar o seu trailer lá e depois ir dar um passeio na cidade com o seu carro. Ou com o seu triciclo. Então, é um negócio, assim, muito interessante, né? E aí, meus amigos, o que vocês acharam? Deixe a sua opinião nos comentários. E se você gosta de mobilidade humana, se inscreva no canal e curta esse vídeo. E por hoje é só. Até o próximo vídeo. Valeu!